Olha, pode, pode, pode ficar aqui, eu só que fui, ah, pronto, vamos, vamos, vamos pro comercial, certo, ok, bora, você tá fazendo os vídeos não, né, tá não, né, olha, eu quero esses vídeos de novo, viu, também, viu, vídeo, foto, eu quero que mande tudo pra mim. Agora tem cachorro. Ô boyzinho pra ter um Twitter na goela, pelo amor de Deus, não é não, só um, só um faz essa confusão toda. E aí, vocês estão servidos? Pouco de arroz. Pouco mesmo, pouco mesmo. Já tá bom? Já. Não, então peraí, deixa aqui. Deixa, deixa. Tá ótimo. Prontinho. Bota, bota de novo. Tava lá curiando, tava lá curiando na outra cozinha, o que é que você tava fazendo? Vamos lá. Vamos lá.